Você um dia já pensou em parar para prestar atenção em tudo o que está à sua volta? São tantas informações, objetos, luzes, indicações e os detalhes. Não, não naqueles que você realmente pode ver, mas naqueles que você nem imagina que existem, que estão ao alcance das suas mãos, que te dão mais conforto, mais segurança, que fazem toda a diferença. Nós estamos mais perto da sua vida do que você mesmo pode imaginar. Somos a Schlegel, seu fornecedor global de sistemas de vedação. Fazemos parte de uma estrutura ainda maior, o Grupo Tyman TLC, líder global no fornecimento de acessórios para portas e janelas. Estamos presentes no mundo inteiro, com soluções inovadoras e de alto desempenho. Temos mais de um século de história, marcada pelo pioneirismo, pelo desenvolvimento que acompanhou sempre as novas tendências de um mercado em constante evolução e crescimento. Todo esse know-how e expertise acumulado com os anos nos permitiram ser uma empresa forte. Uma empresa que tem um compromisso, o compromisso Schlegel de parceria, performance e progresso, que nos direciona em todas as nossas ações, decisões e relacionamentos. No Brasil, ficamos ainda mais fortes com a aquisição da V-Brasil, um dos principais fornecedores de fitas de vedação da América do Sul. E hoje, temos o orgulho de sermos chamados de Schlegel América Latina. Com isso, nossa infraestrutura ficou ainda maior. Nossa localização é estratégica. Na cidade de Valinhos, próxima à capital do estado, o importante polo de desenvolvimento econômico do país. Através de um parque produtivo amplo, moderno e bem projetado, oferecemos ao mercado latino-americano uma gama maior de produtos, com tecnologia avançada. Serviço de entrega e suporte técnico mais ágil e eficiente, melhorando as oportunidades de todos os nossos clientes. Qualidade, tecnologia e inovação em sistemas de vedação. Oferecemos uma completa linha de produtos já consagrados no mercado latino-americano, além de todos os produtos desenvolvidos pela própria Schlegel International, reconhecidos no mundo inteiro pela qualidade e eficiência. De fácil instalação, todos os itens são projetados de forma a permitir que este processo seja automatizado, reduzindo custos e eliminando desperdício de tempo. Nosso objetivo são vedações de classe mundial, que realmente agreguem valor aos produtos dos nossos clientes, o que sabemos que só é possível através de constantes investimentos em pesquisas e aplicações de novas tecnologias. Estamos prontos para atender às necessidades específicas de cada cliente, através de um serviço de design, que fornece sistemas sob medida, personalizados para cada aplicação. O destaque fica por conta da nossa equipe de colaboradores. Formamos um time de profissionais especializados, dedicados e atentos aos mínimos detalhes. Temos a segurança como um valor e temos orgulho de colocá-la em primeiro lugar em tudo o que fazemos. Trabalhamos com total respeito ao meio ambiente. Entendemos que nosso papel é decisivo para que os recursos naturais estejam ao alcance também das futuras gerações, que um dia darão continuidade ao nosso trabalho. Produtos de alta performance Vedações para aplicações residenciais e comerciais Aplicações de abrir, de correr, para móveis, telas para janelas Aplicações sob medida Excelente proteção térmica, acústica e contra as intempéries Acreditamos que nossas ideias e capacidade de inovar Nosso trabalho em parceria com cada cliente E a transparência na forma de agir de acordo com nossas convicções São o nosso diferencial Queremos sempre a liderança Ser referência de excelência no mercado de isolamento e vedações Somos assim, apaixonados pelo que fazemos Somos a Schlegel Seu fornecedor global de sistemas de vedação Aplicações 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 Aplicações